Fala, galera Tricolor! Beleza? Aqui é o Alisson e hoje vamos falar do pré-jogo entre São Paulo e Bahia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Assista esse vídeo até o final para saber tudo sobre o confronto entre as equipes, como notícias, estatísticas, desfalques, provável escalação, comissão de arbitragem e onde assistir a esta partida. Quanto às novidades do Tricolor, o São Paulo ganha de vitória contra o Cresciúma por 2x1, número 1. Jogo que foi bem controlado pelo São Paulo, porém, o jogador saiu bem por baixo nesta vitória. Jandrey, com uma péssima saída de bola, entregando a bola no pé do atacante do Cresciúma, colocou fogo em um jogo que estava 2x0 e se encaminhava para uma vitória tranquila, transformando em uma pressão do adversário até o minuto final do jogo, que quase custou o empate. Infelizmente, Jandrey mostra que não é confiável, e mesmo com o respaldo da diretoria, do técnico e dos demais jogadores, a torcida dificilmente irá confiar nele novamente. E provavelmente, se continuar a ser escalado, receberá a vaia sempre que for acionado. Mais uma dor de cabeça para o Subélgian. Manter o Jandrey ou dar a oportunidade para Yang, que a torcida tanto pede. E se o menino entrar e falhar, a torcida também terá paciência com ele? Quanto a história dos confrontos entre São Paulo e Bahia, as equipes se enfrentaram em 49 oportunidades, sendo 18 vitórias de São Paulo, 15 empates, 16 derrotas. O São Paulo marcou 56 gols, o que dá uma média de 1,14 gols por partida. Já o Bahia marcou 49 gols, o que dá uma média de 1 gol por partida. A maior vitória do Bahia, jogando no Grumbi, foi de 2 a 0 pelo Brasileirão de 1988. Já a maior vitória do São Paulo, jogando em casa, foi de 5 a 2 pelo Brasileirão de 1996. O resultado mais comum de acontecer nesse confronto entre São Paulo e Bahia é de 1 a 1, que ocorreu em 4 oportunidades. Os desfocos de São Paulo para esta partida contra o Bahia são Rafinha, que já está em fase de transição, Pablo Maia, que ainda se recupera de cirurgia, Rafael, Ferrares, Bobadilha, todos convocados para suas seleções, e Nestor, que se recupera de lesão, também deve ficar de fora. Já o técnico Luiz Ubeldia foi suspenso e está fora da partida. Com esses desfocos, Luiz Ubeldia deve escalar o time de São Paulo com o Jandrei no gol, Igor Vinicius na lateral direita, Arboleda e Alain Franco formando a dupla de zaga, Wellington na lateral esquerda, Luiz Gustavo, Alisson e Michel Araújo pelo meio de campo, Lucas, Luciano e Caleri comandando o ataque tricolor. A comissão de arbitragem para esta partida do Campeonato Brasileiro será comandada pelo arco-principal, Marcelo de Lindenrique. Ele será auxiliado por Renan Aguiar da Costa e por José Moraci de Souza e Silva. O VAR ficará sob a responsabilidade de Rodrigo Nunes de Sá. O jogo entre São Paulo e Bahia será realizado neste domingo, dia 30 de junho de 2024, às 4 horas da tarde, no Morumbi, em São Paulo. E a transmissão da partida estará disponível pela TV Globo na TV aberta e também pelo Premiere na TV fechada. Se chegou até aqui, obrigado pela sua audiência, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre tricolor. E vamos São Paulo, vamos ser campeão! E aí